Um depósito de gás com aproximadamente 4 mil botijões GLP pegou fogo na madrugada de ontem na cidade de Passos. As autoridades suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens entraram no depósito de gás e colocam fogo em um dos caminhões. Ao todo, sete caminhões ficaram destruídos com o incêndio. Parte da edificação do depósito também ficou comprometida. O prejuízo, segundo os proprietários, pode chegar a 2 milhões de reais. Para combater o incêndio, foram utilizados cerca de 20 mil litros de água e líquido gerador de espuma, porque as chamas estavam reacendendo nas rodas e cabine dos veículos. Os militares fizeram o resfriamento e rescaldo para evitar outras explosões e propagação aos estabelecimentos vizinhos. Bem, em entrevista à TV Passos, o capitão do corpo de bombeiros, Daniel Alves, comentou sobre o incêndio. Quando a guarnição chegou lá, o BM, deparou com um incêndio na cabine de um dos caminhões. Após segundos, houve a primeira explosão de um dos GLPs. A guarnição isolou o local, acionou a PM para isolar a rodovia, haja vista que os destroços do GLP estavam sendo arremessados ao longo da rodovia. Após várias explosões, isolamento do local, o bombeiro adentrou no local, fazendo o combate direto às chamas. Quando adentrou no local, haviam vários botijões de gás pegando fogo, tinha um risco de explosão. Contudo, não foi explodido durante o atendimento às chamas. Fez o combate também para evitar a propagação, a vizinhança, as edificações vizinhas. Em uma das edificações vizinhas, havia 4 mil litros de diesel. Graças ao bombeiro militar, não houve essa propagação. Então, um incêndio de grande vulto na região. A guarnição fez o rescaldo, além do combate às chamas, fez o rescaldo. O resfriamento dos botijões, que haja vista o risco de explosão. E quando, eu acho que os senhores foram lá, presenciou o cheiro do GLP. Foram gastos cerca de 20 mil litros d'água. Vários pontos, somente a cabine do caminhão, as rodas que estavam em ignição. A água não combate esses incêndios. Aí, foi utilizado cerca de 40 litros de LGE, que é o líquido gerador de espuma, para o combate efetivo da chama. O militar do Corpo de Bombeiros relatou que foram registradas centenas de explosões, devido à grande quantidade de botijões no local. Bom, há esmo, colocar umas 200 explosões. Foram 3 mil GLPs, botijões. GLPs são os botijões, né? P13, P45, P90. E o que eu presenciei, cerca de 200 explosões. Provavelmente, mais de 2 mil estavam cheios. O vazio, ele corre o risco mais de explosão, por causa da propagação e da condução do calor para haver a explosão. Bem, este depósito de gás fica às margens da rodovia MG 050. Por causa do incêndio, cabos de energia elétrica foram comprometidos e a região ficou sem energia. A MG 050 chegou a ficar interditada por 3 horas em ambos os sentidos, devido à fumaça e ao risco de explosões. Os proprietários da distribuidora informaram que não tinham seguro. A Polícia Civil deverá investigar o caso.